A maior parte da matéria que nos rodeia está em estado sólido, líquido ou gasoso. Mas existe aquilo a que se pode chamar de quarto estado, o plasma, com propriedades remarcáveis. Mas podemos utilizá-lo no combate às doenças? Os cientistas que se encontram a trabalhar num projeto de investigação europeu usam o plasma para modificar as propriedades físicas de várias superfícies. Por exemplo, as provetas de plástico normalmente repelem líquidos, o que dificulta a sua utilização. Mas após o tratamento com plasma, os líquidos ficam no fundo e ao lado das provetas, tornando-os mais adequados às análises médicas. O plasma é muito bonito, mas como muda as superfícies com que entra em contacto? O plasma contém uma grande quantidade de partículas reativas. Iões, eletrões, radicais e todo um conjunto de partículas agitadas. Quando entram em contacto com uma superfície, mudam as propriedades da mesma, tanto químicas como físicas. Um dos objetivos dos investigadores é passar esse know-how para a indústria. O tratamento com recurso ao plasma pode tornar-se uma alternativa atraente, quando comparada com os atuais métodos de produção, que recorrem em largas quantidades de solventes e de produtos químicos. Poderia ser utilizado em várias indústrias, para diagnosticar doenças provocadas por bactérias, para o diagnóstico do tuberculose e do VIH e assim por diante. Esta magna aplica duas listas finas de produtos químicos no rolo de madeira tais, estilo sintética, especialmente tratado com plasma. Essas faixas mudam de cor quando entram em contato com alguns anticorpos. É a principal componente de inovação dos testes rápidos para a tuberculose e para o VIH, desenvolvida por esta empresa. Usamos uma película revestida de plasma. Fixamos essa substância nas fitas, sem manufatura de membranas, microfluídos ou qualquer tipo de sistema. Basta colocar uma gota de soro, sangue ou urina neste teste. Colocamos uma segunda gota dos reagentes durante 10 minutos. Depois removemos e é possível ver os resultados positivos ou negativos. Assim, o custo do material diminui, tal como o custo de montagem e de produção. A maior vantagem é que a sensibilidade do teste vai ser maior. Aqui na Bélgica, protótipos de larga escala mostram como o tratamento com plasma pode ser integrado no trabalho industrial. Esta máquina utiliza plasma para cobrir uma parte de tais do sintético com uma camada extremamente fina que transforma o tecido de hidrófilo para hidrófobo, o que em alguns casos pode revelar-se extremamente útil. Nesta tecnologia estamos a trabalhar numa escala nanométrica. Produzimos revestimentos de espessura nanométrica, enquanto nos revestimentos químicos molhados, o trabalho é feito numa escala micrométrica com muito mais produtos químicos. A utilização de menos solventes perigosos é uma boa notícia não só para o meio ambiente, mas também para todos aqueles que querem reduzir os custos.